Música Hoje, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Um dia profundamente significativo que nos convida a meditar sobre o infinito amor e misericórdia de Cristo. E o evangelho de hoje irá nos revelar a profundidade desse amor através do sacrifício de Jesus na cruz. Neste trecho, vemos como Jesus, mesmo em sua morte, cumpre as Escrituras e nos oferece sinais de redenção e purificação. As lições deste evangelho são essenciais para as nossas vidas, pois nos lembram da entrega total de Cristo por nós e também do chamado para vivermos com compaixão, sacrifício e fidelidade. Mesmo em um mundo cheio de desafios, de sofrimento, o coração transpassado de Jesus nos oferece consolo, esperança e também uma direção segura. Então, ao refletirmos sobre essas verdades, somos inspirados a confiar mais profundamente em Deus e também a viver de maneira que reflita seu amor incondicional a todos, sem exceção. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o evangelho de hoje, para esta sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo é o 19, versículos do 31 ao 37. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje nós celebramos uma data muito especial no calendário litúrgico. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Esta festa, queridos, nos convida a contemplar o coração amoroso, o coração misericordioso de nosso Senhor. E o Evangelho nos oferece uma meditação profunda, rica, apropriada para esta celebração. Por isso que o Evangelho é especial, apesar de já termos acompanhado dias atrás, mas hoje é oportuno para a data. E no contexto do Evangelho nós encontramos Jesus no momento culminante de sua paixão. Era o dia da preparação para a páscoa e os judeus, desejando cumprir a lei e evitar a profanação do sábado. Pediram então a Pilatos que os corpos dos crucificados fossem retirados. E a crucificação, queridos, era uma forma brutal de execução. Soldados, ao quebrar as pernas dos crucificados, aceleravam sua morte. Ao chegar a Jesus, perceberam que ele já estava morto. E em vez de quebrar-lhe as pernas, um soldado então perfurou seu lado com uma lança, de onde jorrou sangue e água. E esse gesto, aparentemente simples, mas cruel, está carregado de significado teológico, espiritual. Antes, queridos, a celebração do Sagrado Coração de Jesus nos chama a refletir sobre a profundidade do amor de Cristo por nós. O sangue e a água que saíram do seu lado são símbolos ricos de sua entrega total. Isso porque o sangue representa o sacrifício redentor de Cristo derramado por nossos pecados, enquanto a água simboliza o batismo e a purificação. Assim, através desses sinais, somos então convidados a reconhecer a nova vida que nos é oferecida pela morte e ressurreição de Jesus. E esse evangelho, além do seu contexto histórico, possui um profundo significado também espiritual para nós hoje. Isso porque, queridos, o fato de Jesus não ter suas pernas quebradas, com a prescritura que diz, não quebrarão nenhum de seus ossos. E isso não apenas reforça a veracidade das profecias messiânicas, mas também sublinha a integridade e a perfeição do sacrifício de Cristo. Isso porque, queridos, Jesus é o cordeiro pascal sem mancha, cuja oferta perfeita traz salvação a toda a humanidade. E quando olhamos para o soldado que perfurou o lado de Jesus, também nos deparamos com um ato que, embora violento, revela a profundidade do mistério divino. O sagrado coração de Jesus transpassado torna-se, então, uma fonte de misericórdia sem fim, infinita. Este ato cumpre a profecia, olharão para aquele que transpassaram. Aqui nós somos chamados a olhar para Jesus com um olhar de fé, de gratidão, reconhecendo nele a fonte de nossa redenção. Hoje, queridos, então, ao celebrarmos o sagrado coração de Jesus, somos também chamados a refletir sobre a importância do amor divino em nossas vidas. Em um mundo tão cruel, o coração de Jesus nos oferece um refúgio de paz, também um exemplo de amor incondicional. Assim como o sangue e a água que jorraram do seu lado simbolizavam vida e purificação, somos também convidados a renovar constantemente o nosso amor a Cristo, levar também este amor ao nosso próximo. Recordemos, queridos, que o coração é o centro do ser humano, é a fonte dos pensamentos, das emoções, das ações, e o coração de Jesus representa o centro do amor divino, que se manifesta em compaixão, perdão e também sacrifício. E este amor é uma resposta às nossas angústias, aos desafios diários que enfrentamos. Em momentos de dor e sofrimento, somos chamados a olhar para o coração de Jesus, que nos oferece consolo e esperança. Então, queridos, as lições deste evangelho de hoje são muito importantes, porque Jesus, ao entregar sua vida na cruz, nos mostra que o verdadeiro amor se manifesta na entrega de si mesmo. Em nossas vidas, somos constantemente desafiados a fazer sacrifícios, seja em nossa família, trabalhos, comunidades. E estes sacrifícios, quando feitos com amor e também em união com Cristo, tornam-se caminhos de salvação e bênção. Outra lição importante é a fidelidade às Escrituras. O fato de que cada detalhe da paixão de Cristo cumpre as promessas do Antigo Testamento nos lembra da fidelidade de Deus às suas promessas. Em um mundo onde a confiança é frequentemente quebrada, a fidelidade de Deus nos oferece, então, uma âncora segura. Somos chamados a confiar plenamente nas promessas divinas, sabendo que Deus sempre cumpre o que promete. E a celebração especial de hoje, queridos, do Sagrado Coração de Jesus também nos convida a cultivar uma vida de oração profunda, sincera. Coração de Jesus, que é um símbolo de sua constante intercessão por nós diante do Pai, nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Por isso, devemos seguir o exemplo do Mestre, buscando refúgio na oração, confiando na providência divina. A oração nos conecta ao coração misericordioso de Cristo, trazendo paz e direção para as nossas vidas. Somos também convidados a viver uma vida de compaixão e misericórdia. O coração de Jesus, transpassado por amor a nós, nos chama a amar nossos irmãos e irmãs com a mesma compaixão. Em nosso dia a dia, podemos praticar, então, atos de misericórdia, seja através de gestos simples, de bondade, ou até mesmo de ações mais significativas que aliviam o sofrimento dos outros. A misericórdia, queridos, é um reflexo do amor de Deus, uma resposta também às necessidades do mundo. A solenidade de hoje também nos lembra da importância da comunidade. Isso porque Jesus derramou seu sangue por todos nós, criando uma nova família de fé. Somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, apoiando-nos mutuamente em nossa caminhada de fé. E mesmo em um mundo onde o individualismo muitas vezes prevalece, a comunidade de fé se torna um testemunho vivo do amor de Cristo. Então, hoje, ainda mais, de modo especial, que possamos levar conosco as lições deste Evangelho. O coração de Jesus, transpassado por nós, é uma fonte inesgotável de amor, misericórdia e esperança. Que possamos sempre olhar para Ele, especialmente nos momentos de dificuldade, então encontrar a força e a coragem para seguir em frente. E o amor de Cristo, manifestado em seu coração, transforme nossas vidas e nos inspire a sermos testemunhas fiéis do seu amor. Amém. E hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Sagrado coração de Jesus, fonte infinita de amor e misericórdia. Por isso, Senhor Jesus, diante do teu sagrado coração, hoje é transpassado por amor a nós. estamos aqui, felizes, com muita fé, agradecendo, pedindo, contemplamos, Senhor, o mistério profundo do teu sacrifício e também a infinita misericórdia que jorra do teu lado aberto, representando o sangue da redenção e a água da purificação. conceda no Senhor a graça de sempre olhar para ti com fé e gratidão, reconhecendo em ti a fonte de nossa salvação. E o teu amor manifestado na cruz nos inspira a viver vidas de sacrifício e serviço, refletindo tua compaixão e bondade em nossas ações. E em nossos momentos de dor e dificuldade, ajuda-nos a encontrar consolo em teu coração misericordioso. Fortalece nossa confiança em tuas promessas, sabendo que tua fidelidade nunca falha. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas e a servir como tu serves. E possamos, Senhor, viver em comunhão com os nossos irmãos e irmãs da fé, construindo uma comunidade de fé que testemunhe o teu amor, que a luz também do teu coração sempre nos guie e nos transforme, tudo para que sejamos instrumentos de tua paz e esperança. E nós te pedimos, Senhor, tudo isso confiantes no teu nome santíssimo. Amém Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Lhe convido, se for possível, a deixar o like no vídeo, gostei, inscreva aqui também no canal, se você ainda não é inscrito, também ativando o sino de notificações para todas, para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este evangelho, faça também a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas e irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Que tenha um ótimo dia, um dia abençoado e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Que Deus te proteja.